Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Em 2019, até o dia 4 deste mês, o Ministério da Saúde registrou 646 casos de gripe no Brasil, sendo que em um deles, a pessoa pegou a doença em outro país. Desse total, 120 pessoas morreram em decorrência da doença. A região norte foi a que teve o maior número de casos registrados, 219, com 53 mortes. Na região, o estado do Amazonas tem o maior número de registros, 139, com 35 mortes. Já no sudeste, foram 191 pessoas com a gripe, 21 morreram por causa da doença. O estado de São Paulo apresenta os maiores números, 115 pessoas ficaram doentes e desse total, 10 morreram. Segundo informações do Ministério, todos os estados estão abastecidos com medicamento usado para tratamento da gripe. Em 2019, o Ministério já disponibilizou mais de 9 milhões de unidades do medicamento para os estados. Na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, o ministro da Educação explicou que o bloqueio dos recursos é resultado da situação econômica vivenciada pelo Brasil, que ainda está se recuperando de uma crise. Em resposta ao autor da convocação, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Weintraub disse que está agindo conforme a lei. Nós somos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. Infelizmente, o Brasil ainda não decolou. O ministro pontuou aqui na Comissão Geral que as decisões que estão sendo tomadas dão prosseguimento ao plano de governo apresentado à sociedade ainda na campanha eleitoral, que prioriza a educação básica e o ensino técnico. E hoje, antes de embarcar para a China, ainda como presidente em exercício, o general Hamilton Mourão falou que os recursos para a educação estão apenas bloqueados. Isso foi uma coisa pontual e à medida que todas as decisões que o governo vão tomando e principalmente, eu tenho certeza, vai ser aprovada aí a nova previdência, final de julho, início de agosto, vai mudar as expectativas econômicas, os recursos vão voltar para as universidades e para as outras áreas do governo que estão com recursos contingenciados e a vida vai seguir o seu curso normal. Tchau, tchau.